Fala galera, Renato na área. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou tentar fazer drift com Corvette, mano. É isso mesmo, o Corvette é tão vermelho. É um carro que ele é automático, ele é potente, ele é caro, eu não posso bater, não pode acontecer nenhum acidente. Eu vou aproveitar a pista logo, porque já tá no finalzinho aqui. Os meninos alugam uma pista aqui em Orlando, tem bombeiro, tem tudo, tudo é seguro. E aqui é uma pista de drift. Agora há pouco eu acabei de fazer o vídeo fazendo o drift com o 350Z do Kaique. Kaique, mandei bem no 350Z. Mano, foi bem demais, velho. Conectou a pista, fez tudo. Será que vai garantir no Corvette? Não sei, eu vou tentar, eu vou tentar. Lembra, é um carro automático, é um carro forte, é um carro que, sei lá, mano, sei lá. Vou rolar rapidão, mano, não vou nem ficar enrolando, já vou meter drift agora. Lembra, se você gosta desses conteúdos de carro, desses desafios, já vai deixando o like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E é isso. Vamos que vamos no Corvette, porque a gente não tem nem muito tempo. Mano, vamos tentar, vamos meter o louco. Então vamos lá, gente. Tô bastante ansioso. Mano, Corvette. Manual. Agora é outro nível, hein, mano. Ah, mas aqui eu acho que ele não faz drift não, hein. Vamos ver. Já vou desligar tudo com o controle de tração que é aqui, ó. Ó, desliguei tudo. Vamos ver o que vai dar. Carro de luxo, né, mano? Então, daquele jeito. Caralho. Segunda, segunda. Ele tem muita força. Tipo, eu jogo a primeira pra depois... Não, já vai entrando, vai, já coloca a segunda e entra como a gente já tava entrando com o Z ali. Tá. Segunda. Direita e esquerda, né? É, direita e esquerda. Mas que ele... Vai, 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 vai e enfia o pé. Ah! Ele tem muita força, né, mano? Ele tem muita força, mano. É. Galera, não tá dando pra fazer muito, não, mano. Vai de pé, vai de pé. Top, mano, top. Não, top o controle, velho. Que tava saindo, você já meteu e já parou o carro, velho. Sim, eu tô tentando. Isso aí. Eu vou tentar mais uma vez. Eu tô entrando muito agressivo. E aí, mano? E aí, mano? E aí? E aí? Mano, uma curva foi, né? Foi! Uma curva foi. Vou tentar mais uma vez. Caraca, velho! Até seus pais saíram mesmo, tipo... Mano, é difícil, tá ligado? Eu consegui fazer uma curva, mas... Passa a primeira marcha e faz um zerinho, mano. Eu vou tentar fechadinho. Caraca, mano, é foda. Não tá, tá sem fumaça, mano. Fica em primeira marcha. Tá em segunda. Fica em primeira. Vai, continua, continua. Segura, né, moleque? Ó, Vitória. Segura. É uma maçona. Caraca. Da hora, da hora. Pé, 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 pé. Acelera, acelera, acelera. Mano, eu corrigo. Meu Deus, eu corrigo. Cala! Vamos, moleque. É louco, mano. Ô, o Zé Zé Zão ficou com inveja ali, mano. Pera, amor de Deus. E aí, como foi com o Corvette? O que você achou? O Corvette foi da hora, velho. Eu não sei se o Renato falou pra vocês, mas eu fiz drift nessa aqui. Eu mostro pra eles, Renato. Nessa bem, mano. E é nesse pico, só que isso aqui é mais fraco que o Corvette. O Corvette, ele é forte, velho. Só que ele é molengão, automático. Difícil de fazer, velho. Difícil mesmo, mas ficou com a confumação que a gente fez ali. Nossa, é louco. Nossa senhora, vamos guardar esse carro aqui. Os caras já estão mandando nós ir embora da pista. Então vamos vazar. A gente vai serapar daqui, porque já fechou a pista. Já, já, eu volto pra conversar mais com você. Se liga, como é que tira esse para-choque? Duas presilhas. Duas presilhas. Nossa, o carro é de brinquedo, o carro é de brinquedo. Aí, ó. O carro que vem na passatempo, gente. Eu jurava que você ia treinar sem para-choque. Não, mano. Aqui a gente gosta de andar com o carro montado, velho. Nessa, não. Porta, não tem. Porta, não tem, filho. É no ponto de vista disso. Mas você acha que vai com o vidro aberto? Não é nada. Se liga na tecnologia. Cadê? A tecnologia falhou, falhou, falhou. Falhou a tecnologia. O capô tá aberto. Fecha o capô pra mim. Ah, tá. Não precisa ser isso, não. Aê. Aê. Fechou, mano. Aí vai assim, velho. Agora amarra e vamos pra casa. Bom, vim aqui pra casa. Tomei um banho. Porque, cara, eu tava com borracha até no rosto, na pele, na roupa inteira. Sabe? Aquela fumaça que sai. É tudo... Tem tipo uns farelos de borracha que grudam tudo na gente. E agora é o seguinte. A gente tem que sair pra abastecer com o Corvette. Porque ele entrou na reserva full, tá ligado? É perigoso até ficar na rua. Porque ele tá sem gasolina nenhuma. Ele já pitou no painel. Eu quase que não consigo chegar em casa. Deu tempo. Agora vamos passar no poço pra abastecer. E lá eu comento mais como foi esse drift. Bananinha. Corvetão. Esse carro é muito lindo, mano. Não canje olhar pra ele. Ó, vamos lá, hein. Ó, aqui onde tá subindo. Olha a gasolina dele, mano. Olha a gasolina dele. Tá no zero. Esse aqui, ó, é a gasolina dele, tá ligado? Tá no zero do zero do zero do zero. Então, vamos abastecer. Porque senão, tô ferrado. Bom, então vamos abastecer o Corvetão. Mano, confesso que até hoje ainda me perdo, tá ligado? Esse aqui, acho que é só enfiar aqui e já era. Bom, eu acho que deu certo. Vamos ver. Vamos ver se é que tá indo. Tá indo, moleque. Tá indo. Agora eu botei essa Super Premium aqui, tá ligado? Pra ver se muda alguma coisa no carro. Essa aqui é a primeira abastecida desse Corvetão. Pra quem não sabe, o primeiro eu fiquei com um vermelho, que não era conversível. Esse aqui já é conversível. Depois eu peguei um preto conversível. Só que eu acho que aquele não era tão completo igual esse. E agora eu tô com esse vermelhão aqui conversível, todo completo. Pra ver que tem saia, tem já um minerofólio. E tá bebendo, viu? Já foi 20 dólares. Deve estar se perguntando, Renato, você deve ter acabado com o pneu do Corvette, tá ligado? Galera, pior que não. Eu fiz um jeito lá que não arregaçasse tanto com o pneu. Mas ainda acho que eu vou ter que comprar dois pneus novos, porque o carro é alugado. Então, eu vou ter que sim comprar dois pneus, mas eu não arregacei com o pneu, tá ligado? Só pra mostrar pra vocês. Você pode ver ali, ó. Não sei se vai dar pra ver. Mas, ó. O pneu tá inteiro, galera. Inteiro. Eu aprendi isso aqui com o Camaro. Porque o Camaro, mano, o que faz você acabar com o pneu? É você ficar driftando, fazendo borrachão sem parar, sem dar um tempo pro pneu dar uma esfriada. Então, se você ficar sem parar, o pneu vai embora rapidão, tá ligado? Se você ficar sem parar, sem parar, o pneu vai embora na hora. Sempre derrubo, não adianta. Mano, ó quantos que deu pra encher o tanque do Corvette. 53 dólares. E foi da reserva até encher total, tá ligado? Deu só isso aqui, 53 dólares. Vamos ver agora. Ó, tá aqui, vamos ver. Aí, ó. Cheinho. Todo cheio, todo cheio. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês. Então, galera, agora pra dar uma finalizada no vídeo, eu queria falar assim. Primeiro, pra quem assistiu o vídeo do Nissan 350Z, eu consegui fazer drift, tá ligado? Não foram os drift mais top de todos, mas eu consegui fazer alguma coisinha assim. Eu me esforcei bastante, eu treinei bastante. Só quem me acompanha há bastante tempo no YouTube sabe o quanto eu tô tentando, tá ligado? Tô tentando, tipo, há muito tempo. E quando eu tentei fazer drift com esse carro, eu jurava que não ia conseguir, tá ligado? Além de ser um carro automático, super potente, né, mano? O carro é super potente, automático. Falei, ah, mano, acho que não vai dar, acho que ele vai travar. E, cara, deu tudo certo. Eu consegui sair de lado com ele, consegui fazer umas curvas. Tudo bem que, às vezes, a traseira passava. Isso acontece, tá ligado? Acontece com todo mundo que tá entrando no drift. Você acelerar demais, a traseira escapa e, enfim, acontece. Aí vocês devem estar se perguntando, Renato, e o Camaro? Você consegue fazer com o Camaro? Galera, se eu tivesse essa pista ali, lá no Brasil, provavelmente sim. Eu tentaria, porém, você tem que saber o seguinte. O Camaro, ele é menos potente que o Corvette. Ele é mais pesado que o Corvette. A minha sensação de pilotar um Camaro é, tipo, ser um carro forte, só que um carro pesado, tá ligado? E a minha sensação de pilotar o Corvette é, tipo, ser um carro veloz e um carro muito leve, mas muito leve. Você sente um carro muito leve, tá ligado? Então, essas coisas também ajudam ou atrapalham. No caso, o Camaro, por ser pesado, atrapalha. E o Corvette, por ser muito leve, ajuda demais. E, cara, deu muito certo. Se um dia eu tiver um Corvette, tipo, se eu comprar um Corvette, eu vou jogar pro drift. Eu vou te meter o louco. Vai ser um Corvette de rua. Mas eu vou jogar ali pro drift. Eu vou, tipo, até pra eventos precisar. Só pra ver a reação de todo mundo, ver um Corvetão no Drift, mano. Porque eu vi que a automática ele tava mandando. Agora só precisa acertar, tá ligado? Mais treino. Mas, enfim, eu quero mesmo um Nissan 350Z também. Mas eu não sei mais o que eu quero. Eu quero tanto carro que eu não me decido. Eu acho que eu vou ter tudo. Só trabalhar que a gente consegue. Então, mano, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo fazendo um Drift com Corvette. Se vocês gostou, mano, já vai deixando o like. Apoie aí. Se inscreve no canal se vocês não foram inscritos. Tem muita gente que assiste o canal e não é inscrito. Nem sequer tem uma conta no YouTube. Então se inscreve pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que estão saindo. Porque, mano, é muito vídeo. Às vezes eu posto dois por dia e ninguém nem sabe. E é esses conteúdos diferentes, tá ligado? Drift, Corvette. A gente vai tentar fazer Drift até que o carro dê dúvida. Fica vendo. Então é isso aí, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nóis. E fui! Tchau. 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 Tchau.